Programa Jatene Governador. Certeza do Pará seguir em frente. Vem com tudo, faz. Jatene, eu quero mais. Vem com tudo, faz. Jatene, eu quero mais. Meu filho faz parte do projeto ProPaz. É um grande projeto que, graças a Deus, vingou. Tirou muitas crianças da rua, da ociosidade, que nós estávamos precisando disso. Hoje você pode ir a Mosqueiro, a Santarém, Belbranco, em qualquer lugar do estado do Pará, tem obra do estado. Não para, não para, não para, não para, não para, não pode parar. Sou 45, sou Jatene, eu vou para não deixar de crescer. Jatene, amigo, o povo Jatene, 45. O maior sonho do povo timoteuense da região Bragantina, no Nordeste do Pará, era essa P.A. aqui, que realmente foi realizada. Hoje a gente veio a história de Capanema, de Botulho e Capanema, hoje a gente vai dar um sapetão. O trabalho não pode parar. 45, Jatene na cabeça. É mais saúde, é mais educação. Então, por isso, nós votamos em Jatene. Jatene, eu quero mais. Minhas amigas e meus amigos, eu acredito que a melhor forma de enfrentar um problema é reconhecê-lo. A violência, que ameaça todos nós, no Pará e em todo o país, é um desses desafios que a gente tem buscado enfrentar com firmeza. Com viaturas, armas, equipamentos, investimentos em novas delegacias, quartéis, IPPs, mas também valorizando e dando melhores condições de trabalho aos policiais. Todas essas ações são absolutamente necessárias e condição fundamental para melhorar o serviço. Mas cada uma delas, desde o concurso e a capacitação dos novos policiais, a compra das viaturas, enfim, dos equipamentos, a construção das IPPs, tudo isso precisou de um tempo para ser feito. Foram etapas que a gente precisou cumprir para organizar o sistema de segurança. Amigas e amigos, lamentavelmente, nem sempre a polícia pode evitar que o crime aconteça. Mas não dá para negar que a nossa polícia vem buscando responder cada dia mais rapidamente, identificando e prendendo quem comete o crime. Antes de ser governador, eu sou um cidadão. Pai, marido, avô, tenho amigos, tenho irmãos e posso muito bem imaginar o que significa perder uma pessoa querida para a violência. Violência que fica maior com o avanço das drogas, mas que aumenta ainda mais e principalmente com a impunidade. Até porque vocês sabem, muitas vezes o exemplo vem de cima, daqueles que desviam recursos públicos e que fizeram da corrupção a fonte das suas fortunas. São essas pessoas que ajudam a criar a cultura da impunidade, passando para a nossa sociedade uma falsa ideia de que o crime compensa. Mas as pessoas de bem e do bem sabem que esse não é o caminho. Sabem que o caminho para combater a violência é recuperar, antes de tudo, valores e princípios que fortaleçam o convívio coletivo. Como a família, a amizade, solidariedade, honestidade e respeito. Porque só assim, só assim a gente vai construir uma sociedade menos violenta e mais justa. Claro que temos que continuar investindo, investir cada vez mais numa polícia treinada e bem equipada, mas sem nunca perder o foco. E o foco de tudo é exatamente esse, o objetivo maior, prestar um serviço de melhor qualidade para cada um e para todos os paraíseos. Jatene está trabalhando duro para mudar o quadro da segurança no estado. Renovou a frota da polícia com mais de 2 mil novos veículos. Carros, motos, lanchas, helicópteros e um avião para transporte da tropa foram incorporados à frota policial. O grupamento de resgate aéreo Graesp passou a contar com 8 aeronaves e bases em Santarém e Marabá. Jatene também deu partido à melhoria da infraestrutura de segurança. 40 delegacias e 12 quartéis foram reformados. 10 novos quartéis foram construídos. 5 estão em construção. Jatene entregou 23 UIPPs. Unidades integradas do PROPAS que atuam na repressão, mas também na prevenção da violência. Com ações que incentivam a cultura da paz junto aos jovens. Mais 22 UIPPs estão em construção. Para aumentar o policiamento nas ruas, Jatene contratou mais de 2 mil novos policiais civis e militares concursados. Com a posse dos novos policiais, todos os municípios do Pará passaram a contar com delegados. Até o primeiro semestre de 2014, mais de 16 mil policiais civis e militares passaram por treinamento e cursos de capacitação. Jatene está investindo também na ampliação e construção de novas unidades carcerárias. 6 unidades já foram entregues, outras 14 estão em construção. Até dezembro, o sistema penal vai contar com 6.300 novas vagas. Jatene investiu ainda na área da inteligência policial. Na implantação de câmeras de monitoramento, na ampliação, interiorização e aparelhamento do Centro de Criminalística Renato Chaves. O centro ganhou 5 novas unidades e mais 5 foram reformadas e ampliadas. Você viu. Fizemos muito? Sim. Fizemos tudo? Não. A segurança é um desafio permanente nacional. Vamos seguir fazendo mais, buscando prestar um bom serviço. Foi para isso que nós fizemos as obras e compramos os equipamentos. Vamos continuar combatendo o crime, mas vamos também, com o Propaz, fortalecer a prevenção. Recuperando aqueles valores que já falamos lá atrás, para que as nossas crianças e jovens não sejam presas fáceis da droga e da violência. Vamos juntos. Vamos juntos fazer a vida voltar a ter valor. Amigas e amigos, também na segurança, não se muda só com palavra. Mudar é fazer. E se há muito ainda a fazer, não dá para negar o tanto que já foi feito. Vamos juntos fazer o Pará Seguir em Frente. Propostas do Jatene para a segurança. Aumento do efetivo. Jatene mudou a lei de organização básica da PM e nomeou mais de 2 mil novos policiais. Agora vai contratar por concurso 2 mil policiais militares, 500 civis, 300 bombeiros e mil agentes prisionais. Novas UIPPs. Jatene já implantou e está concluindo 43 UIPPs. Agora vai implantar mais 40 unidades integradas do Propaz em todas as regiões. Novos Batalhões. Jatene vai criar novos batalhões nos municípios, levando policiamento para junto da população. Novas Tecnologias. Jatene está implantando 250 câmeras de monitoramento em Belém e nas regiões e vai ampliar o uso da tecnologia no combate ao crime. Premiação de Policiais. Jatene vai efetivar a premiação de policiais por redução de crimes e apreensão de armas. Uma medida que já funciona em caráter experimental na polícia. Combate às drogas. Jatene vai intensificar o combate ao tráfico e lutar pela criação de uma política nacional contra as drogas. Não para, 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 não pode parar Com mil quilômetros de estrada, meu irmão Com mais asfalto na cidade, minha gente Vim com pacto pela educação Já tem a certeza do para seguir em frente Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais